Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você Pergunta, Eu Respondo, vídeo 6 Só lembrando que as perguntas que eu coloco aqui no vídeo são perguntas que vieram da comunidade do YouTube neste link aqui Embaixo dessa pesquisa você faz a pergunta e é de lá que eu extraio as perguntas que vocês estão fazendo e eu trazendo aqui para o vídeo, tá certo? Vamos então à primeira pergunta O Rating de Santander, ele é uma pontuação interna do banco, tá? Então como que você vai descobrir esse Rating de 0 a 9 direto pelo gerente, né? Sendo que de 0 a 6 é um score ruim e de 7 a 9 bom, tá? Então você vai perguntar para o seu gerente se for do varejo, se for do Van Gogh ou do Select Você vai falar para o seu gerente da seguinte forma Vamos supor que ele se chama esse João Seu João, faz um favor para mim, qual que é a minha pontuação com vocês aqui no banco? Aí ele vai te falar, é 7 Se ele falar que é 7 ou 8 ou 9 Você pode pedir qualquer cartão, limite, cheque especial, empréstimo que está na alçada do gerente Então dentro da alçada dele, ele vai conseguir pedir para você mediante também as atualizações de cadastro, sua renda, seu comportamento com o banco, tá? Então o Rating você vai descobrir direto com o seu gerente, ok? Então, esse caso aí, o Itaú trabalha com um score interno de 0 a 2 mil Sendo que de 0 a 1 mil, o gerente quase que não tem autonomia nenhuma para te ajudar E nem também se ele estiver de 1 mil a 2 mil, o Itaú já é bloqueado a autonomia do gerente O gerente quase que não tem autonomia alguma com o banco É literalmente o sistema do Itaú que faz com que você tenha crédito, cartões Porque o Itaú Car é um departamento, o Itaú é outro, né? Então, vocês veem que existe uma guerrinha entre os departamentos do Itaú para que o cliente tenha crédito Uns tem cheque especial, não tem cartão, uns tem cartão, não tem limite, né? Então é muito difícil o Itaú para a gente tentar descobrir Porém, se você tiver produtos com o banco, movimenta bem a conta Você trabalha direitinho com o Itaú, eles atualizam o score quase que mensalmente E aí você pode ter talvez o seu cartão aí Mas eu vou fazer um vídeo falando do score do Itaú interno, tá certo? Ok, então, o Banco do Brasil, para mim, em sistema, é um dos melhores que tem no Brasil Que é o sistema do Banco do Brasil O que estraga um pouco no Banco do Brasil é o atendimento do funcionário público Que é muito ruim, mesmo sendo varejo, mesmo sendo exclusivo e mesmo sendo estilo O atendimento chega a ser muito ruim Em alguns momentos parece que dá uma alavancada e ele se melhora Depois cai novamente o atendimento deles Você consegue fazer a transferência de limite do CDC Que é um crédito que você tem aí pré-implantado Um CDC é um crédito implantado Tem também limite de cheque especial Tem limite também de crediário E você pode transferir todos esses limites Exemplo, para o cartão de crédito Ou tirar do cartão de crédito e jogar para o cheque especial Ou tirar do cartão de crédito e jogar para o CDC E também brincar aí do CDC para o cheque especial Do cheque especial para o CDC Você pode tirar todos os limites dos cartões E jogar para uma linha só Ou tirar todos os limites do CDC que você tem, todos eles E jogar tudo para o cartão Então é possível fazer isso no Banco do Brasil, tá? Ô Rodrigo, um grande abraço, meu amigo Para todos vocês de São Paulo aí, tá certo? É normal isso no Santander Por quê? Eles te dão limites em alguns cartões Os limites não são compartilhados como do Banco do Brasil Que é tudo um limite unificado O do Santander não é unificado Eles te dão vários limites em vários cartões Para o Banco isso é bom porque você vai pagar bastante anuidade, né? Você tem quatro cartões, quatro anuidades E mais um, cinco anuidades Então eles diversificam os limites um pouco aqui, um pouco ali Um pouco aqui, um pouco ali E depois você pode, logicamente Que pegar todos esses cartões e unificar tudo em um só, tá? Logicamente vai ficar um centavo, dois centavos aí Um real em cada cartão Você pode cancelar esses cartões e jogar tudo em um só Mas é normal isso no Santander, de acontecer isso, tá? Bem, Leotério, tudo bom? Os cartões Visa do Banco do Brasil Infinity do estilo, varejo Infinity do Smiles Não vem cumprir hora de pés A única chance que tem É você cadastrar o cartão Infinity No programa Long K Que dependendo do acesso E da conta, do convênio com o banco Do Long K O banco Vai ser descontado nove dólares Para fazer o cadastro Em alguns casos não é descontado nada, tá? E também Você vai pagar vinte e sete dólares Para entrar na sala Long K Tá ok? Bem, Matheus Seguro de cartão Não conta muito, tá? Qualquer outra Se tem capitalização Também muito não Agora Quando você faz um seguro residencial Um seguro de vida Um acidente pessoais Um consórcio Um investimento com força aí Aí sim Seu aid sobe rápido Aí ajuda muito você internamente com o banco Valores baixinhos assim Eles não dão muito valor para você não Tá? Era bom Aí caso você tenha interesse Que seu score suba rápido Internamente para o banco Seria um desses produtos aí Que eu acabei de falar Tá bom? Eduardo Se você tem algum limite na conta Exemplo Um cartão aí Qualquer Um cartão qualquer aí Que você tenha Pelo menos um real de limite Você entra no site do Banco do Brasil Na opção cartões Solicitar cartões E lá vai ter a opção De todos os cartões Que está disponível Para você solicitar Se tiver liberado Você colocar o endereço Solicitar o cartão E aprovar Aí está lá em análise Já foi aprovado Então você vai receber O cartão Saraga Na sua casa Tá? Agora se você não tem cartão Nenhum Só cartão de débito E nenhum limite Nesse cartão Aí você pede para o gerente Ele vai pedir para você comprovar A renda Atualizar o cadastro Assim muito mais fácil De aprovar mesmo Tá bom? Matheus Eu estou fazendo Uma saga de vídeos aqui E a saga de cartões Em conta Em empresarial Eu já estou fazendo Tá? Então soltei A do Santander Recentemente A próxima Vai ser do Banco do Brasil E assim Eu vou soltando As contas Em empresariais Caixa E Itaú também Tá bom? Pessoal Então essas perguntas Foram do vídeo de hoje Do vídeo 6 Vamos para os abraços Então Quero mandar um abraço Pessoal de Americanas Aqui no interior de São Paulo Um grande abraço Para todos vocês Aí pessoal Da freguesia do O Um grande abraço Para vocês também Pessoal de Carapicuíba Um grande abraço Meus amigos São Bernardo do Campo Um grande abraço Para todos vocês também Pessoal da Zona Leste Aí ligadinho Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Com Deus